Juazeiro Ai Juazeiro, ela nunca mais voltou E Juazeiro, onde anda meu amor? Juazeiro, seja franco, ela tem um novo amor Se não tem, por que tu choras? Solidário a minha dor Ai Juazeiro, estou cansado de sofrer Ai Juazeiro, eu não aguento mais roer Juazeiro, meu destino, está ligado junto ao teu Ao teu tronco tem dois nomes, ela mesmo que escreveu Ai Juazeiro, como dói a minha dor E Juazeiro, onde anda meu amor? Ah, Juazeiro, volta, volta Juazeiro é o mesmo, a sombra é a mesma Volta, eu continuo te esperando Volta, eu faço não Faz mais Oh, coxeta